Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ococs Not Included na nossa base Hardcore Plus. A comida está indo embora, mas aqui em cima já tem bastante para colher e eu preciso dar continuidade nessa tecida aqui. Preciso chegar até lá embaixo, eu quero acessar o mais rápido possível esse cara aqui, que aí eu acho que eu já fico tranquilo aí na questão da... e inclusive ir para cá é interessante não só por causa da água salgada, né? Por causa do... tem pimenta coquinho ali que eu já posso fazer o leite de boi, né? E plantar alface, né? Eu consigo plantar alface, alguns alfaces, alface dá muita caloria e quebra um baita galho o alface, só que cada vez vai ficar mais quente aqui esse bioma aqui por causa da... dessa água que sai daqui a 95 graus, né? Mas como eu falei, talvez eu combe as duas águas, apesar que essa aqui não vai fazer muita diferença, mas aqui a gente tá falando de 4 kg de água salmoura, né? A menos 10 e aqui nós estamos falando de 7,6, ou seja, é o dobo, mas só que é a 95 graus. Então se a gente fosse pegar aí 8 kg de água a 90 graus, né? A 95 graus e... e 4 kg a... a menos 10... A gente tá falando aí numa diminuição de temperatura aí de... se fosse 1 para 1 seria 10 graus, né? Estaria diminuindo aqui e igualando as duas temperaturas, né? Ela tentaria igualar, mas aqui bateria no máximo aqui, é... juntando tudo, sei lá, ficaria 85, 90 graus a água. Ainda é muito quente, né? Não faz muita diferença não misturar as duas, mas de qualquer maneira eu preciso levar essa água para lá, certo? Fiquei pesquisando, acho que o cano, né? Deixa eu ver, cano radiador, mas nem vai valer a pena eu utilizar ele aqui. Uma porque é caro, né? Eu não tenho metal para ficar gastando dessa forma e outra porque já já essa água vai começar a passar por aqui quente, que eu vou buscar água lá embaixo. Então quanto mais eu descer vai ser melhor. Espero que eles não se machuquem, mas aqui, apesar de estar quente ainda, tem bastante água fria aqui, ó. Tá vendo? A água tá 12 graus. Eu podia sim trocar alguns canos aqui, porque eu já tenho cano de obsidiana e ele deixa passar uma boa temperatura. Acho que eu vou trocar os canos aqui por obsidiana, ó. pra dar uma amenizada nessa temperatura dessa área aqui, ó. Dessa forma. Certo? Antes de mais nada, né? Lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal. Membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos. Acesso antecipado não é acesso exclusivo. E a minha energia... Por que que dá uma parada? Não entendi. Ok, a bateria tá enchendo. Ah, tá. Tem uma sujeirinha na frente da bateria aqui. Mas tô produzindo, sim, mais do que eu tô gastando. Olha lá. É que só tava desligado aqui os... Esses caras aqui. Então, vamos acelerar. Então, no episódio passado eu plantei esses caras aqui. Eu preciso fertilizar eles com... Enxofre. Eu já mandei trazer pra cá, né? Enxofre, beleza. Aqui tem bastante chuva. Tem cobre aqui também. Tem oxilito. Que é muito bom. É, tá vendo? A água aqui já vai começar a dar um... A dar uma subida aqui. Aí eu vou aumentar esse reservatório aqui, então, um pouco mais pra cá. Ou eu subo mais um de altura aqui. Posso tirar esse aqui. E aí eu subo mais um de altura. Um bloquinho aqui de arenito, né? Que é o que tem mais aqui perto. Bloquinho de arenito aqui pra fazer esse serviço. E aí fica aqui dentro da água, pelo menos por enquanto. Eu acho que eu não vou misturar, não. Acho que eu não vou misturar essas duas águas, não. Não vai valer a pena. Bom, agora aqui é o seguinte, né? É manter a produção de comida e continuar expandindo a produção de comida também. É... Eu vou trazer pra cá... Cadê minha bocura? Bom, eu matei uma, mas... Eu tinha um... Ih, caramba. Aqui tem que colocar a subnove aqui. Senão ninguém vai vir limpar isso aqui. Parou ali minha produção de água. Como é que tá aqui? Beleza, água pra lá, água pra lá. Não para a produção de oxigênio. Só que eu já tô produzindo menos oxigênio do que eu preciso. Pra manter o negócio aqui funcionando. Olha lá o Eric limpando aqui, ó. Tirando o sal. Pra voltar a produzir de novo. Será que vai começar a dar problema nessa parte energética já? Acho que cabe uns três desse aqui, ó. O que eu quero fazer aqui, ó. Seria um... Aí dois... E aí três. Ficaria mais ou menos aqui, ó. Nessa área. Ó, escaldando. Ó. Não pode, Joey. Isso não pode. Volta pra cá. Ai. Sem... Ai. Nossa senhora. Cada... Uma paulada. Ó, você também, Gabriel. Pode parar. Tá vendo, ó. Não vai funcionar isso aqui, mano. A não ser que eu dê uma resfriada aqui nessa área aqui. Não vai funcionar. Eu vou diminuir aqui. Aqui assim, ó. Pra oito. E deixar nove só aqui. Onde você tá indo? Você tá indo se machucar, né? Olha aí. Só que ele tá aprontando. Volta pra casa, meu filho. Isso. Vai se curar um pouco. Cadê? Deixa eu botar aqui, ó. Gabriel e Joey Crazy. Tem que botar manual. Isso dá um atraso do caramba no desenvolvimento da base. Aqui eu vou subir por aqui. Tá. Aqui, ó. Pimenta coquinho. Aqui, carvão. Será que é interessante eu tentar... Ruxar um plástico? Pra já fazer uma turbina... O mais cedo possível. O que que falta aqui das pesquisas pra turbina? É. Preciso da pesquisa... De materiais. Dar uma ruxada na turbina. Não seria uma má ideia. Isso aqui eu preciso de plástico. E pra fazer plástico... Eu preciso do petróleo, que não está tão longe. Eu precisaria acessar esse petróleo no vácuo. Com isso aqui eu já consigo produzir o suficiente. Só que eu não tenho nenhuma bomba que conseguiria puxar esse petróleo. A não ser que eu resfriasse ele. Eu acho que eu vou acessar por aqui mesmo. Temperatura aqui. 37, 38. Por aqui é um ótimo lugar de acesso. Eu chego fácil nesse petróleo aqui. E aí é que eu faria um reservatóriozinho pra ele. Mais ou menos aqui. E desceria ele pra não... Entrar em contato com esse dióxido de carbono aqui. Porque senão... Seria um pouco mais pra trás o reservatório, então. E aí eu teria acesso já a esse fóssil. Faria cal. Só que aí ainda faltaria o carvão. Pra poder produzir aço. E aí o carvão tá aqui em cima. Eu já tenho acesso já a ele. Aqui ó. Tem carvão aqui pertinho. Com isso aqui já é o suficiente pra fazer as primeiras produções de aço. Tá, vamos lá. Vamos fazer o viveiro primeiro. Já pro nosso responsável aí pelo viveiro começar a trabalhar. Se não der pra... Olha o tanto de água poluída já aqui ó. Se não der pra criar mucura... A gente vai pro pipe mesmo. Né, planta lá uma árvore pergolada. Certo? E vai pro abraço. Que é 40 graus, né? Árvore. Como é que tá aqui? A temperatura é 44. Deixa eu só ver se eu encontro uma mucura aqui. Tinha uma vacilando. Talvez tenha ovo. Deixa eu ver. Ela chegou a botar o ovo, né? Não, não botou. Eu matei a única mucura que eu tinha e não peguei o ovo. Foi isso mesmo? Eu achava que eu tinha visto um ovo de mucura. Ela tava aqui ó. Olha o ovo aqui. A casca do ovo na verdade, né? Certo. O meu reservatório de água já tá aqui ó. Já tá acumulando água. Então isso quer dizer que essa água aqui, ela já pode acabar porque eu tô mantendo com esta aqui. Pra eu trabalhar esse petróleo, eu preciso dessa pesquisa aqui ó. Pra fazer plástico. Só que pra fazer a turbina eu preciso dessa. Deixa eu liberar a pesquisa amarela então. Onde é que libera ela mesmo? Aqui né? Não, aqui é a análise de dados. Aqui ó. Deixa eu liberar essa pesquisa. Pra já começar a analisar os dados. Aí depois eu já vou pra produção de plástico. E depois da produção de plástico, libera a energia renovável. Bora. Vamos ver se vai rolar. Produção de vidro, também não sei uma má ideia, né? Porque aí eu já vou ter acesso ao chumbo aqui ó. Aqui tem chumbo. Se eu escavar aqui, ele consegue descer. Eu só não posso deixar esse petróleo. Então eu vou trazer mais pra cá essa escavação. E fazer isso aqui ó. Aí eu consigo puxar esse petróleo assim ó. Dessa forma. Né? Porque aí o petróleo vai cair aqui. E vai formar um airlock que não vai deixar descer esse dióxido de carbono. Certo? Pra acessar aqui. Descer uma escadinha. Tem que fazer várias frentes de trabalho aqui ao mesmo tempo, né? Aqui eu sou obrigado a fazer um airlock. Vou fazer ele nesse ponto aqui. Então uma garrafinha. Me dá uma garrafinha aí qualquer. Aí descaldando dois. Hum, eles já estão escaldando aqui. Ah não, aqui eles não vão escaldar não. Vamos ver. Se cair ali, lascou hein. Se eles caírem nessa escada aqui. Vai embora, vai embora. Ó, eu vou ter que micro gerenciar isso aqui ó. Vou ter que micro gerenciar isso aqui. Deixa eles fazerem as entregas que eles estão fazendo. Ó, já tá crescendo ali as plantas. O pip plantou aqui né. Deixa eu laçar esse pip e trazer pra cá. Pode laçar e traz pra cá. Subir 10 também. Certo? Laça esse aqui também. E vamos micro gerenciar aqui as macas aqui ó. Alexandre e Gabriel. O bom é que eles tem menos vida. Então eles recuperam mais fácil também. Chegou mais um dupe. Vamos ver quem é. Porra. Esse aqui é bom hein. Esse aqui é bom. Mais um na pecuária. Esse aqui é interessantíssimo. Esse Max aqui vai entrar hein. Seja bem vindo Max. Quem é que você vai ser. Vamos ver. Ó o Diogo aí ó. Valeu Diogão. Obrigadão mano. Deixa eu ver aqui. O que é que eu vou fazer com você. Você. É bom. Primeira coisa vai entrar como suprir né. Carregamento melhorado. O Ribas tá sem nada na cabeça. Pronto mano. Dá um chapéu pra você. E aí. Eu vou fazer o seguinte. Nas prioridades dele. Eu deixei todo mundo com o cozinhar alto mesmo. Tá. Pra ajudar na produção de barra de lama. Quando for necessário. Porque só quem cozinha no fogão. São os dois cozinheiros. Mas eu acho que eu já posso voltar de novo essa. Isso aqui pro normal. O padrão. E fazer isso aqui. Porque a minha comida já estabilizou de novo. E aí. O Diogo. Ele vai ficar na operação. Certo. E segunda dele. Pode ser escavar. Ele é bom escavar. Mas ele não tem a habilidade necessária né. Isso. Vambora. Mas alguém precisa ir pra maca. Não. Aí tem cama pra ele. Certo. Tem mesa pra ele. Então tá tranquilo. Só que tá faltando. Faltando oxigênio. Eu vou ter que fazer mais uma célula. Vou trocar o Alex pra cá. Desconstruir essa aqui. E vamos dar uma puxada. Nisso aqui. Aqui. Dois bloquinhos aqui. Só que agora lascou né. Agora eu vou ter que realmente puxar pra cá um. Oipa. Escau o dano. Tá. Só deu uma machucadinha. Esse é o perigo né. Esse é o perigo. Se caírem aqui na escada aqui. Como é que tá a água aqui. Tá passando 7 quilos a 1 grau. Pra eu diminuir essa temperatura aqui. Aqui já tá baixando. Mas não tá o suficiente. Eu precisaria dar uma acelerada nesse escândalo. Se alguém cair aqui. Lascou tá. Se alguém se machucar e desmaiar aqui. Praticamente não tem como recuperar. Eles tão construindo os canos já. Olha lá. Aí boa. Vai construindo que vai diminuindo a temperatura. Quanto mais eles se machucam. Mais lentos eles ficam. Deixa eu fazer mais macas aqui. Vou ter que micro gerenciar essas macas. Certo? Pior que não tem como né. Fazer as roupas. Porque as roupas elas precisam de caniço né. Olha o Joey indo pra lá. Já tá indo errado já Joey. Pode voltar pra cá. Volta. Volta. Meia volta. Vamos ver se tá diminuindo a temperatura aqui. Tá diminuindo. Tá diminuindo. O problema é aqui ó. Não para aí não. Pra comemorar. Você tá louco? É o Gabriel. Aí tomou 2 danos. Ah droga. Não deu tempo de fechar aqui. O Pip fugiu. Qual que é o tamanho disso aqui? 84. Pode ir até 96 né. Vai até 96. Aí entrega a obsidiana. Aí vai construindo pra ir. Ó. Toda hora eles tomam dano quando passam aqui nesse pedaço aqui ó. Aqui tá sendo meu calvário atualmente. Isso Gabriel. Isso garoto. E aí a gente vai fazendo essa troca de temperatura aqui. É. Acabou agora. Aí vai vir mais água fria aqui ó. Desespero. Tá machucado não Gabriel. Volta. Volta pra maca. Meu Deus do céu. Diogo também. Volta pra maca. Vai ter que ser assim ó. Ó. Beleza. O Pip ficou aqui dentro. E aí vamos disponibilizar pra ele aqui um alimento. Deixa eu fazer um bloquinho aqui de porta hidropônica. Vou colocar aqui mais ou menos. Um. Dois. Pelo menos dois né. E aí eles por enquanto eles vão resolvendo aqui com a mão mesmo. Cadê o outro Pip? Aqui ó. Pra laçar. Pra laçar. E aqui nós vamos plantar. Bolota pergolada. E aqui. Não tá dando tempo deles laçarem e puxar pra cá e pra baixo. Por causa desse problema do oxigênio. Preciso fazer mais uma célula urgente. Vamos lá. Vamos trabalhar essa célula aqui. Dessa forma. Deixa eu botar uma escadinha aqui pra eles poderem trabalhar. Esse bloco aqui já pode sair. E vamos focar aqui ó. Essa água aqui ainda não pode cair. E aí faltou só puxar. É água poluída né. Água poluída. 70 quilos por ciclo. Então. Água poluída aqui vai. Passar direto por aqui. E vai vir pra cá. Rocha ígnea. Ih o Joey agora não volta hein. O Joey não vai voltar não. Ele vai entregar aqui. Mas eu acho que ele vai cair. O que que ele vai pegar aqui? Eu acho que ele vai cair. Ó. Quem é que tá passando aqui sem tomar dano? O Ed. O Ed já tá rapidão. Mas ele não vai aguentar não. Ai. 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 Pulou. Isso garoto. Aí beleza. Não para pra respirar aí não. Droga. Alguém vai lá resgatar o menino. É pra resgatar. Ixi. O Diogo também tá lentão ainda. A vida dele. Aí. Boa. Vai mano. Senão ele vai morrer. Aí. Boa. Já não tá mais focando. Mano. Que dificuldade. 32 mil calorias. O problema não é mais comida né. Comida já tá meio que estabilizada. Aos pouquinhos eu tô conseguindo baixar essa temperatura. Mas mesmo assim ainda tá complicado. O Joey não tirou a máscara. Aí. Pronto. Vou entregar aqui de volta. Eles já estão fazendo aqui a parte da água poluída né. Que tá sobrando já aqui ó. Então já já começa a ter problema. Bom. Agora eu vou tentar trazer o máximo de água poluída que eu conseguir. Só que aqui tem poucos. Eu vou ter que fazer isso aqui na base do... Quanto tem aqui de água poluída. Tem algumas gramas aqui. Aqui também. Vou fazer o seguinte. Eu vou ver quanto que eu consigo jogar de água poluída aqui. Com o que eu tenho disponível. Bom. Eu tenho água salgada já né. Eu poderia engarrafar já aqui ó. Mas é besteira. De qualquer maneira. É besteira. Ó. Escaldando de novo ó. Quem é? Não não. Isso é lugar de dormir Lucas? Tá maluco? Tá doido? Ó o Diogo ó. Tá feliz. Mas tá zoado né. Tá uma loucura aqui viu. Pra manter esse cara vivo nesse caminho aqui. Bom. Já tá chegando água poluída aqui. Certo? O excedente de água poluída já tá vindo pra cá. Pra pergolada. E... Essa porta tava aberta. E o Pip saiu. Ai meu Deus do céu. Ô bichinho maldito. Isso Gabriel. Isso garoto. Acabou caindo água aqui ó. Essa água aqui não é bem vinda aqui não. Deixa eu secar ela. Construir isso aqui. Vamos fazer a próxima célula. Certo? Aqui. Água poluída. Deu quanto aqui já? 100 gramas. Pelo menos um quilo e cem né. Igual tá aqui do outro lado aqui ó. Um quilo e meio. Um quilo e meio já dá. Já dá pra brincar. Vazou uma água aqui. Mas tá uma zona. Ó aqui quem tá aqui ó. É esses caras que eu quero. Pra eu chegar lá. Escavar. Aqui ó. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu preciso desses caras aqui pra eles limpar ali os galhos. E eu consigo ter um superávit ali de calorias né. Com eles. Deixa eu tirar os alerta amarelo. Quanto tem aqui de água? Beleza. Um quilo e meio. Aí aqui. Agora é água. Joga uma garrafinha aí pra nós. Quanto deu? 200 gramas. É pouco mais. Tá escaldando. O Ed é meu rapidinho e ele conseguiu escaldar ali. Ele tá indo escavar né. Pode cancelar aqui Ed. O que tem mais? Olha aqui o bioma gelado aqui. Gás natural. Gelado ó. Bioma de limo. Eu preciso disso aqui ó. Escava aqui. Quando chegar aqui. Escava aqui. Dois escaldando. É você? Não. Era o Joey de novo. Chegou mais um dupe? Vamos ver? Não. Eita. Acho que foi muita água aqui. 200 quilos. Putz. Talvez no reload isso aqui vai me dar problema. Putz. Ficou 200 por bloco aqui. Tá. Vamos ver. Se der problema a gente vai ficar sabendo logo mais. Monta isso aqui. Meio deus escaldando de novo joey. Agora você cai. Não. Onde você vai Ed? Ed e o Joey podem voltar. Pode voltar pra máquina. Pá. Caramba. Pior que eu não puxei a água até aqui né. Escava aqui. Dá uma prioridade aqui. O Pipe maldito plantou um monte de tranqueira aqui. Tira aqui. Tira esses dois aqui também. Aí pronto. Aí já começou a sair até já. Eu tenho que tirar isso aqui dos consumíveis deles né. Isso aqui não é pra comer cru não. Pra comer a castanha. Grão de lagafruta assada. Isso aí. Bom agora aqui nós temos um problema né. Essa água aqui era pra tá passando direto aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou puxar ela daqui mesmo. Certo. E a eletricidade. Também. Quando eu ligar os dois. Aí vai dar problema pra ligar essa aqui. Então vai aqui. Dessa forma. Só que o hidrogênio aqui ainda não tem lugar pra ele. Porque eu preciso fechar isso aqui. Só dar o Piers aqui pra não esquecer né. Aí pronto. Preciso fechar essa área aqui ó. E aí eu venho por dentro. Dessa forma. Assim. Assim. E assim. Beleza. Agora aqui. Vamos gente. É rápido isso aqui. Não é pra ficar brincando não. Nem aqui tá de brincadeira. Aqui também. Bora, bora. Falta a estação de pesquisa. Vixe Maria. Ó o Diogo. Ficou com quanto de vida. Quanto de vida. Um de vida ele ligou. Aí. Tá descendo aqui. O Ed é brabo ó. O Ed não brinque serviço não. Mas aí você lascou agora né Ed. Era pra você ter vindo pra cá. Tô chegando neles hein. Aí boa. Agora fecha aqui. Tá faltando oxigênio tá. Pra quem não percebeu ainda. Tá faltando oxigênio na base. Tá invertido aqui né. O meu bloco de. De segurança aqui. Ele tá invertido. Não tem muito problema aqui. Porque eu tô com o hidrogênio desse lado aqui. Mas esse aqui é o contrário. Esses blocos são aqui ó. E aí tem que quebrar aqui. Aqui. E aqui ó. Vamos lá. Todo mundo trabalhar agora. Construção. Encalpastado ó. É Gabriel. Uma hora você ia ter que cair. Pronto. Foi pego. Ó o Ed. Nossa. Faltou um bloquinho pro Ed alcançar aqui. Tá diminuindo. Devagarzinho. Tá diminuindo a temperatura aqui ó. Chegava a 90. Agora tá o 85. Mas a areia aqui em volta ainda tá muito quente ó. E eu tenho certeza que vai dar ruim se eu ficar tentando construir isso aqui. Se eu conseguisse jogar uma talagada de água fria aqui. Ia ajudar bastante né. Quanto tem de água aqui. Se eu conseguisse trazer essa água fria pra cá. Ah tem que liberar a porta aqui né Marcelo. Porque senão como é que eles vão. Liberar ali em cima. Certo. Aí tem que construir o fio aqui também. E eu acho que eu tenho um probleminha de oxigênio poluído aqui ó. Ah que sacanagem. Aí pronto. Desceu. Beleza. Certo. A impressão minha. Hum. Hum. Onde o Gabriel caiu. E agora? Vou ter que desconstruir a célula pra tirar ele daqui. Porque eu não posso tirar esse bloco daqui. Senão ele. Caramba mano. É um imbecil mesmo né. Desmonta. O que é que tem no seu pé aí. Rocha Igne. Meu amigo. Eu tô vendo descer uma bolinha de dióxido de carbono. Rocha Igne. Vai meu filho. Isso. Dorme aí. Muito bom. Pode dormir. Fica tranquilo. Você não vai ser cobrado não. Aí mijou no lugar certo. Tá bom. Isso. Agora desconstrui essa porcaria. E faz a célula de volta. Descaldando. Eita mano. Vai dar ruim isso aqui. Não. Não. Vai cair. Droga. Galera cada vez mais machucada. Bom. Comida tem. Isso. Salva o menino. O problema aqui é só o oxigênio das máscaras né. Salva ele pô. Aí. Bota a célula aqui de volta. Acho que eu já posso ligar aqui o cano. Certo. Aí beleza. Joey Crazy tá sufocando que tem que tirar a máscara dele. Onde ele vai? Ele foi entregar a máscara. Aqui ó. É esses caras que eu quero levar pra lá. Vou levar pra cá. Tira aqui. Tira aqui. Coloca um ponto de soltura aqui. Que vai ser o ponto de soltura macetoso desse episódio. Aqui no cantinho. Uma portinha pra eles passarem. E um bloco qualquer. Sub-10. E aqui tira essa sub-10. Beleza ó. Três células trabalhando. 4, 8, 12 duplicantes. Então eu vou me manter com 11 agora. Até a base estar de fato do jeito que eu quero. Então agora eu vou começar a ir atrás do petróleo. Do plástico. Do aço. E esqueci de abrir aqui né. Porque senão como é que eles vão acessar essa parte. É então não vai dar isso aqui não hein. Eu vou ter que trazer pra cá um líquido aqui. Desmonta aqui ó. Escava aqui. Desmonta aqui. 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 E aqui. E subir. 10 aqui ó. Assim. A gente vai dar certo isso aqui. Vou ter que dar uma resfriada aqui. Pra poder fazer esses blocos aqui. Pode ser que não dê certo tá. Pode ser que a água aqui me dê problema. Mais problema lá embaixo do que passar pelo seco lá mais. Fazer o que né. Quebra o chão aí mano. Isso. Aí boa. Certo. Eu poderia também colocar uma saída de líquido aqui. Deixar essa água cair aqui né. Acho que eu tô sendo meio burro aqui. Peraí. Cancela aqui. Como eu já tenho bastante água armazenada lá. Vamos deixar pingar umas. Uma salmoura congelada aqui. Vamos brincar um pouquinho. Tem que tá no alerta amarelo. Só isso aqui né. Aí aqui. Essa porta tem que manter aberto. Pra cá. Vamos trazer os dossoros. Em sub 10. E vamos laçar esses dossoros. Chegou a hora. Isso aqui é a minha reserva de comida. Por um bom tempo. Vamos ver. Caiu. Ainda bem que caiu em cima da escada hein. Quem vai salvar o menino? Boa. Calma aí gente. Calma aí que eu tô numa missão aqui. Tá diminuindo a temperatura. Baixou pra 76. 79. Isso aqui aí vai esquentar de novo. Até sair o próximo. Aí ó. Boa. Chegaram onde eu queria. Aí pronto. Agora eles vão começar a liberar aqui os galhos. Espero que não fique ocioso agora. Esse geixe é de sombora fria né. Porque senão ele vai me zoar bonito. É que eu não queria que essa água viesse pro lado de cá. Deixa eu mudar aqui ó. Olha lá. Eles limpando aqui todos os galhos ó. É isso que eu quero. Isso. Solta água fria aí pra nós. Aí vai cair essa areia aqui né. Cancela. Deixa assim por enquanto. Aí. Agora a água só vai pra um lado. Não Gabriel. Da onde você pensa que você vai mano. Pode voltar. Não. Negativo. Pode voltar. Tá maluco. Ó. Aqui ó. 56 graus ó. Tá baixando. Aí ó. Acho que agora eu tenho... Mais facilidade pra fechar pelo menos essa área aqui ó. Porque a água... É isso mesmo ó. Agora eu posso isolar aqui ó. Essa área aqui pelo menos eu posso construir tranquila. Porque mesmo o hidrogênio estando quente aqui. A salmoura tá mantendo a temperatura baixa aqui ó. Olha lá ó. Agora aqui eles não vão se queimar por causa da temperatura baixa da água. Enquanto ele estiver dentro da água. Só o Alex aqui que se machucou. Porque tá 67 graus essa salmoura aqui ó. Pra cá. Some daí. Ó o Gabriel veio pra cá mesmo. E ele vai se machucar. Volta pra cá mano. Vai dar ruim isso aqui. Deixa eu voltar pra sub 9. Aqui ó. Tá vendo? A salmoura aqui ó. Tá a 40 graus. Só que se ele vier pra esse cantinho aqui ó. Tá 72 o hidrogênio. E ele vai cair. Aí boa. Pronto. Deixa pra quem sabe construir e construir. Sufocando. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah respirou. Nossa. Ele ia morrer sufocado aqui nesse caminho. É. Deixa eu escavar enxofre aqui. Que eu tô sem enxofre pras plantas. Escava aqui. Deixa eu até aumentar a prioridade da escavação. Pro Ed já vir aqui resolver. Isso é gelo? Putzinha gelo aqui ó. Tem gelo aqui e não é pouco não. Deixa eu escavar essa área aqui logo. Vem cá Ed resolver pra nós. Libera esse gelo aí. Ah não tem o suficiente aqui ó. De obsidiana. Meu. O Alex não morreu por muito pouco. Ele deu uma sorte de encontrar uma bolha de oxigênio aqui ó. Nessa passagem aqui. Que eu acho que era a única possível ó. Não tem oxigênio aqui ó. Não sei como ele encontrou esse oxigênio. Mas ele encontrou. É. Hidrogênio quente nunca é uma boa ideia. Ó. Aqui embaixo acabou ó. A água. Então toda a água que eu tinha disponível no mapa. Tá vendo? Eu já teria acabado agora. Então a água que eu tenho agora. Tá nesse reservatório aqui. E tá nesse aqui também ó. Só que eu vou tirar esse pip daqui. Que eu vou criar do soro. Eu vou tirar esse pip daqui. Ele já tá. Já tá até dócil já esse vagabundo. Ou eu faço outro. Pra do soro. Fazer outro aqui embaixo. Não. Aqui vai me atrapalhar. Depois. Qualquer lugar que eu fizer agora. Vai me atrapalhar na verdade né. O que que tá no alerta amarelo ainda. Ah. Isso aqui não precisa mais. Boa. Zup. Tá quente aqui. Enquanto for cair nessa aguinha gelada aqui ó. Olha aí. Coisa linda ó. Liberei o oxilito aqui. Eu não sei se era melhor guardar esse oxilito pro foguete. Depois. Temperatura aqui. Sempre o gás né. Vai tomar prejuízo aí na troca de temperatura. Com líquidos. Ó. Isso aqui não pode acontecer ó. Ele não pode ficar aqui ó. Construindo. Então o que que eu vou aprontar aqui. É... Gabriel. Pera aí. Volta aqui pra subir 5. Certo. E some daí. Vou fazer o seguinte. Onde ele vai? Onde ele vai? Pegou rocha ígne. Será que é uma boa ideia ele ficar aqui? Não. Não é uma boa ideia. Aqui tá 80 graus também ainda. Precisaria fazer um reservatóriozinho aqui. Pra trocar temperatura com essa área. Essa salmoura aqui ó. Se eu colocar uma placa de condução térmica. De alumínio aqui ó. Ela mantém essa área aqui fria. Porque vai ficar em contato com essa água que tá passando aqui fria o tempo todo. Gabriel. Você vai ter que sair daí. Ir pra maca. Mano. Tá um micro nesse episódio aqui. Tá. Coisa de maluco. O Ed tá embaçado hein. Não tá de brincadeira não. É Joey. Você tá embaçado também hein mano. Olha isso ó. Nessa velocidade aqui. Putz. Esse hidrogênio aqui tá embaçado. Por causa da irritação ocular né. Eu vou mandar esse hidrogênio pra onde? Se eu abrir aqui vai cair essa areia e vai zoar essa passagem que eu quero fazer aqui ó. A máscara não evita a irritação ocular. Ó. Bom. Aqui em cima eu garante muita comida tá. Agora nessa brincadeira aqui ó. Que vocês pezem de lagafruta e o doçouro quebrando os galhos. Aqui eu já tô tranquilo agora de comida por um bom tempo. Somando aqui com essa parte aqui. E o tanto de areia que eu tenho aqui tá dando pressão baixa já. Mas vai aumentar porque... Opa. O que aconteceu com as minhas células aqui? Opa. Pera aí. O que aconteceu? Ah entendi. Ele tá... Deixa eu dar um clears aqui só pra ver se é isso mesmo. É exatamente isso. Ele tava contando ali que era o mesmo caminho pros dois lados. É... Eu vou parar essa criação de pipi mesmo. Não vou fazer mais por enquanto. Deixa os pips aí na tela rolando selvagem. Certo? Tira isso aqui. Eu tô vendo que o oxigênio baixou de novo. Tava faltando ali ó. E eu já já vou preciso trazer água salgada pra cá né. Eu não posso ficar dessa forma assim não. Bom galera. Então é isso. Tô aos poucos garantindo aí minha descida. Vou chegar até essa água salgada aqui. Muito importante. Já tenho aqui meu gelinho aqui ó. Com esse gelo aqui. Nossa tá menos 94 aqui. Que isso gente? Tá acontecendo aqui? Tá muito frio. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 E aí